Foram reveladas imagens do túmulo de Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, sendo construído. O suposto túmulo seria de ouro ou banhado a ouro. Já contem nos comentários se vocês acham exagero ou se realmente Pelé merece que seu túmulo seja de ouro ou banhado a ouro. O túmulo estaria sendo construído antes mesmo de Pelé ter falecido. Quando o quadro de saúde do rei do futebol se agravou. Este vídeo foi gravado pelos familiares onde Pelé estaria se despedindo da família.